Olá, chegou a hora de você acompanhar os assuntos que foram destaque no Ministério Público Federal no Redação MPF. Em comemoração ao Maio Cigano, foi lançado na Paraíba o Plano de Desenvolvimento para a Comunidade Cigana de Souza. O local abriga a maior população calom do Brasil. A iniciativa é um projeto do Ministério Público Federal em parceria com o Governo do Estado e tem o objetivo de traçar estratégias para garantir os direitos sociais, a promoção da autonomia, do protagonismo e da sustentabilidade socioeconômica dos ciganos da região. Cerca de 600 famílias serão atendidas com projetos voltados à educação, saúde, emprego, moradia e valorização da cultura cigana. O MPF promoveu um debate sobre a realidade e os desafios dos povos ciganos no Brasil. O webinário foi promovido pela Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais e contou com a participação de procuradores que atuam na temática, ciganos, estudiosos e representantes da sociedade civil. Durante o evento foram discutidas as dificuldades e desafios vividos pelos ciganos, como o enfrentamento do preconceito, da discriminação e violência contra essas populações. Também foram debatidas diretrizes para a atuação do Ministério Público Federal em defesa dos ciganos. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal completou 29 anos de atuação. Em homenagem à data, foi inaugurada em Brasília uma galeria de fotos dos titulares que comandaram o órgão nesse período. Na parede, em destaque, o nome e a foto daqueles que fizeram e fazem parte da história de uma luta em defesa dos direitos humanos. No mês em que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão completa 29 anos, a galeria inaugurada na entrada da PFDC no prédio da Procuradoria-Geral da República em Brasília é uma justa homenagem aos membros do Ministério Público Federal que batalharam incansavelmente em nome de um Brasil menos desigual. Apesar de existir desde 1987, o cargo de Procurador Federal dos Direitos do Cidadão foi oficializado em 1993 com a Lei Complementar 75 que destinou o quarto capítulo para tratar da defesa dos direitos constitucionais. De lá para cá, nove membros do Ministério Público Federal estiveram à frente da PFDC entre eles a Subprocuradora-Geral da República, Ela Viejo. Por isso que eu acho muito importante é trazer à luz para a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão como um órgão dentro do Ministério Público Federal que precisa ser valorizado e que dá a resposta, a melhor resposta para os nossos problemas como sociedade brasileira. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão nasceu a partir da Secretaria de Coordenação da Defesa dos Direitos Individuais e dos Interesses Difusos, a SECODID, e desde então segue sempre em renovação para garantir os direitos sociais. Há sempre muito o que fazer. Por mais que a gente faça, ainda há muito a ser feito. Uma das coisas que nós estamos pensando é na acreditação da PFDC como uma instituição nacional de direitos humanos perante a Organização das Nações Unidas. Esse é um passo importantíssimo para o Brasil que ainda não dispõe de uma INDH reconhecida pela ONU. No momento, o nosso foco está voltado para a defesa da democracia. Estamos trabalhando muito com a pauta migratória também, em razão dos movimentos humanos que têm chegado até o Brasil, especialmente de venezuelanos, afegãos. Isso nos toma muito tempo. A gente precisa estar atento às coisas que estão acontecendo lá fora, dentro da nossa sociedade. Não dá para poder ficar parado nos gabinetes. Eu vejo o papel da Procuradoria Federal de Direito e Cidadão como aquele de ouvir as necessidades do país em termos de cidadania e fazer um trabalho de interlocução com os demais integrantes do sistema de Procuradoria Federal de Direito e Cidadão, para que possamos exercer esse papel de obudismo com essa característica de ação, ouvir e agir. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, participou da inauguração da galeria. Ao final, conversou com exclusividade com a equipe do interesse público e fez um convite importante. A todos os brasileiros e brasileiras fica o convite, primeiro, para conhecer na nossa página na internet a atuação da PFDC e, segundo, se algum cidadão ou cidadã se sentir subtraído em direitos e garantias fundamentais, recorra à PFDC, seja nos estados, através das procuradorias regionais dos direitos do cidadão, seja aqui na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Temos servidores altamente qualificados, servidoras e membros também preparados para atender as demandas de todo o Brasil. Que a cidadania seja o instrumento mais contundente do exercício da democracia. Bem, o Redação MPF fica por aqui. Até mais!